Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri A cada dia que se passa a esse instante O rosto tão bonito se perdeu A indiferença Que pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredos Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra viver com os lado a lado Vai com Deus Vai com Deus Se o amor ainda está aqui Vai com Deus E tente sorrir por mim Amor meu O destino está atrasado Pra viver com os lado a lado Vai com Deus Vai com Deus Pra ser um só E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Amor meu Se o destino está atrasado Se o destino está atrasado Além do teu olhar Eu sei que sempre estarei Eu sei que sempre estarei Amor meu Amor meu Amor meu Amor meu Amor meu Deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobri o que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho Veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo Olha quem tá vindo me procurar Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobri o que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo E saiu perdendo E saiu perdendo E saiu perdendo Eu vou estar sempre Em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum Sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias De revista Não se liga Em papo de TV Nossa realidade É diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre Em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum Sábio profeta Sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias De revista Não se liga Em papo de TV Nossa realidade É diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Não vai ter fim Mas não vai ter fim Eu sou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo o corpo E no teco Bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara Só me lembrar de você Outra vez O amor Eu encher a cara Ai, 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 tá doendo demais A sua volta, se você não voltar, não sei se vou aguentar Essa saudade me baga Ai, 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 tá doendo demais Te esquecer não consigo, o tempo não passa, vida já não tem graça, sem você aqui comigo. Não sei mais o que faço com essa situação, você saiu da minha vida, bagunçou meu coração, fico por aí sofrendo, de boteco em boteco perdendo. Essa dor não passa, essa paixão não sara, é só me lembrar de você outra vez, lá por eu enxerar a cara. Ai, 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 tá doendo demais, a sua volta, se você não voltar, não sei se vou aguentar. Essa saudade me mata, ai, 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 tá doendo demais, te esquecer não consigo, o tempo não passa, vida já não tem graça, sem você aqui comigo. Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina Me feito sou esse ar superior, é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, o meu mundo de nome Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim, vem Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina Me feito sou esse ar superior, é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, o meu mundo de nome Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim, vem Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer De amor eu quero morrer Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Me conta outra vez Aquela história do pneu Do carro O telefone ficou sem sinal Que aquela sua amiga passou mal Por isso seu atraso Vai me dando Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato Sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato Sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado 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 Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Vou atender aqui agora Isso aqui mais Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar Que impedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim E fazer de tantos sonhos, enfim E fazer de tantas coisas Que impedir mais Eu me enlouqueço de você E fazer de tantas coisas 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 Foi de mim Nunca mais Você, linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Ou outra Eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo A mim somente Tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás?